Ainda passou mais de uma hora no Diceu Arco Verde. Por que não atenderam minha mãe na sinta casa, se também é um hospital? Esperaram a São U chegar, esperaram o corpo de bombeiro chegar, para levar minha mãe para o Diceu. E lá no Diceu, o doutor abriu lá, ele atendeu ela quando ela já estava morta. Tinham apenas duas enfermeiras. Fizeram o Raul X, fizeram a tomografia, mas não entregaram nem para a família o exame, lá no Diceu. Então minha mãe teve poliotraumatismo crâniano, ela fraturou a bacia, ela fraturou o braço e o dela, ficou com os ossos expostos, quebrou a mão, quebrou a perna, chega a perninha dela ficou curta. A pancada foi tão grande na cabeça, que ela teve hemorragia interna, ela não perdeu nem sangue. O sangue que ela perdeu foi no braço, que os ossos ficaram fora. Então o que eu quero, Carlos, é justiça. Aconteceu com a minha família, vai acontecer com outras. Você acha então aí que o hospital, que a Santa Casa, é responsável pela situação? Tanto o médico que atendeu ela, tanto o... Por que o hospital tem culpa? Porque ele colocou ela naquela parte de cima. Ela já tinha sido internada lá, e ela tinha ficado pela parte de baixo. E por que não colocaram ela? Se ela tinha um problema de interpretação, por que? Já que não colocaram ela com as outras pessoas que têm o mesmo problema, colocaram ela também... A família vai tomar alguma providência? A família vai tomar alguma providência. Já receberam o laudo médico, essas coisas... Recebemos o laudo médico e vamos agora tirar... Vocês vão acionar quem? Nós estamos à procura de uma pessoa para nos ajudar, de um advogado. Certo. Que queira ajudar a família, que a família está sofrendo muito. E se a gente não lutar, muitas famílias poderão passar pelo menos do que a gente está passando. Então, vocês estão pedindo a ajuda de um advogado? De um advogado que queira nos ajudar, para não deixar isso em vão, porque a família está sofrendo muito, e minha mãe sofreu a responsabilidade da Santa Casa. Tá certo, professor. Meu tempo estourou. Obrigado. Se você quiser deixar o telefone para contato, o endereço também pode deixar. Está no seu direito, tá certo? Foi sua mãezinha que morreu, e ninguém quer perder sua mãe. E a gente torce para que as coisas venham às claras e que possa ser feita pelo menos justiça, e vocês ficarem assim confortados, reparando aí essa situação, se é que houve negligência do hospital. Tá bom? Tá bom. Grande abraço. Sete horas e cinquenta.